olá olá pessoal sejam todos bem vindo aqui no meu canal né bom dia boa tarde trouxe aqui mais uma novidade para vocês e eu sei que o pessoal que está lá em casa vai gostar dessa novidade aqui tomando uma novidade grande e para começar já para entrar naquilo que é a novidade que eu trouxe aqui para vocês mano se inscreva no canal dá um clique no vídeo porque é importante vai trazer para mim aquela motivação aí partilha também um vídeo se é possível para alguém mais próximo porque o vídeo mesmo é top mano acho que você não esperava disso mas eu elaborei essa coisa aí para vocês que estão aí lá em casa para poder saber dessas três grandes coisas que eu vou estar aqui a falar aqui eu trouxe aqui os três grandes riscos da inteligência artificial acho que você já ouviu falar disso aqui a inteligência artificial estamos aí o chat gt e a luz lá luz e a Siri e muito mais né eles são algo programado eles respondem questões em minutos ou mesmo em segundos é algo parecido com isso mas não vou pegar nesse lado vou pegar aqui as três grandes coisas que eu trouxe aqui para vocês é a primeira coisa que a gente vai estar aqui citar é perda da conexão humana mano você sabe como é que é né isso quer dizer que quanto mais você se ligar com essa coisa aí com a inteligência artificial você perde aquela conexão com o humano né você consegue notar o que eu estou aqui para poder falar né e não sou a perda da conexão humana você também perde as suas habilidades se você for é alguém muito habilidoso com habilidades e não sou também perde aquela empatia com o ser humano sabe como é que é como é que é essa coisa aqui desse sério né quase isso né e ah você perde aquela conexão humana mano então isso quer dizer que você deve diminuir ou fazer qualquer coisa para não estar muito apegado com a inteligência artificial então já se vamos pegar para o segundo passo que é a dependência da inteligência artificial mano você sabe como é que é isso aqui isso aqui é muito é muito muito mau para um ser humano suponhamos que você era alguém que foi um destaque e não só fazia coisas muito bem sem depender de nada mas quando você vai lá ou o que surgiu é a inteligência artificial você já não está a estudar mais para nada você apenas depende dele da inteligência artificial mano esquece isso porque isso aqui está te dominando e vai estar te matando mano isso aqui é algo muito muito mau muito mau isso te leva você você deixa de ser criativo automaticamente você deixa de ser criativo então se liga no canal mano eu vou pegar vamos mandar o ultimo esse aqui eu falei o segundo então vou mandar o ultimo terceiro e para já mano se inscreva no canal dá um clique no vídeo ai porque esse teu clique vai estar nos ajudando bastante mano acho que você não sabia disso mas vai nos ajudar compartilha com alguém mais próximo e vamos lá para o ultimo terceiro passo que é risco de segurança como é seu risco de segurança mano será que eles vão vir vão chegar vão matar vão roubar não sei que não mano esquece isso porque isso aqui não é nada disso risco de segurança se você está se falar na rede social é isso quer dizer que da medida que as tecnologias da inteligência artificial cada vez mais vão indo aumentando isso também o risco aumentam cada vez mais porque os hackers vão estar sempre atentos para poder roubar informações de qualquer jeito do teu perfil mano então já assim esse aqui foi o ultimo o ultimo passo que eu mandei aqui então isso quer dizer que tu deve tomar cuidado e saber dos 3 grandes riscos a perda da conexão humana dependência da inteligência artificial e o risco de segurança então mano você foda se criativo deixa disso fala faça coisas que tem a ver hã? você não pode depender da inteligência artificial ele vai estar te matando aos poucos você não sabe disso o chat gtp ou a luz ou o que esquece isso mano você tem que ser mais criativo tem que ter habilidade hã? se liga com o humano aquela conexão você não pode perder pegou? então vamos lá no próximo vídeo eu vou mandar vou mandar mais um vídeo interessante falar sobre essas cenas aqui da inteligência artificial eu sei que vocês vão gostar vão adorar porque o vídeo vai estar top 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 já assim mano obrigado pela atenção e até a próxima gente se vê né